Ok, estamos explorando então o que se chama de metabolismo de monossacarídeos, tendo em mente que monossacarídeos são fundamentalmente frutose e galactose, mas que podem ser vários outros açúcares. Esses são apenas alguns exemplos. Colocamos a possibilidade de que a deficiência de uma fosforilação na entrada dessas moléculas não é tão problemática, porque essas moléculas saem, se elas não são geradas, não são fontes para a energia do corpo humano, beleza? Podem ter deficiências muito mais, vamos dizer, deficiências mais específicas que não ligadas ao aporte energético. E colocamos a localização delas aqui, tá? Galactose, principalmente, e nós vamos falar agora em seguida, da frutose. Bom, então, uma primeira observação da frutose é a seguinte, a frutose está aqui, belezinha? De frutose está aqui e de glicose está aqui. Muito bem. Se você observar no mapa metabólico, você vai ver que a glicose, a partir da glicólise, ela é inicialmente fosforilada uma vez, certo? Depois ela é fosforilada uma segunda vez, e depois eu tenho uma ruptura, uma clivagem da molécula pela aldolase, que é chamada aldolase A, até porque é chamada aldolase A, porque uma frutose também pode ser quebrada por uma aldolase, né? Ah, 6-carbono, por que não, né? Só que aí ela é considerada, ela é chamada de aldolase B. Mas seja como for, eu posso quebrar essa molécula e gerar o gliceraldeído e a didroxetona. Se você observar no mapa, vamos aumentar só um pouquinho mais, então está aqui a glicose, faz esse caminho aqui, ó, PPPPPPPP, chega a gliceraldeído, né? Cai na via glicolítica, ou pela gliconeogênese, que é exatamente o que está escrito aqui, eu tenho a reversão do processo. Pois bem, se você observar, a frutose está aqui. A frutose está aqui e em dois pulinhos, em dois pulinhos, ó, um pulinho, dois pulinhos, ela já vai gerar a didroxetona, por exemplo, por aqui, ou já vai gerar a gliceraldeído. Então, veja, eu tenho uma fosforilação inicial aqui, que é extremamente controlada, e a gente sabe que é controlada, porque, veja, nós exemplificamos isso. Aqui a gente tem, além da modulação pela oferta do substrato, propriamente dito que é a glicose, ou a glicose esfosfada, depende de você estar indo e voltando, né? Você tem também uma modulação alostérica pelo citrato, pelo oxalato, por exemplo, que estão colocados aqui, pela glicosamina, N-setilglicosamina, a própria glicose 6-fosfato, bem grandão, né? E a insulina até, que é inibitória, por exemplo, do processo, do processo da gliconeogênese, e estimulatória, por outro lado aqui, do processo da via glicolítica. Então, mega controlada, né? Dá uma olhada aqui da frutose para a gente chegar em glicelodeído. O que você tem? Da frutose para a frutose 1-fosfato, aqui, ó, tem uma enzima malucona lá, entra um ATP, tem que entrar para poder fosforilar, só que, de repente, tirando essa insulina aqui, ó, morreu, nós já estamos aqui, ó, frutose 1-6-bifosfato. Se a gente perceber, perdão, se a gente observar agora a da glicose, eu vim com a glicose aqui, super controlada, depois eu tenho aqui uma isomerização, depois eu tenho uma terceira etapa para chegar em frutose 1-6-bifosfato, em que eu tenho algo também que é super controlado. Se não, vejamos, além, repetindo, da oferta de substrato, eu tenho citrato, ATP, fosfenol, piruvato, como inibitórios do sistema de degradação, leia-se glicólise, e tem que ser, né? Quer dizer, se eu estou com muito citrato, que está lá no final, depois da via glicolítica, se eu estou com muito citrato, se eu estou com muito citrato de excesso, para que eu preciso da via glicolítica? Então, o próprio citrato inibe. Ou fosfenol piruvato, que é quase terminal da via glicolítica. Se eu estou com excesso, para que continuar, né? Mais uma vez, exemplo de inibição retroativa. E você tem também outros, vamos dizer, moduladores aqui, a glicose, a glicose-fosfato. Então, você observa, eu quero chamar a atenção bastante para vocês, é o seguinte, que eu estou insistindo, é que enquanto o metabolismo da glicose é bastante controlado na primeira e na terceira etapa, o metabolismo da frutose, vindo apenas pela sua quinase, você pode trabalhar com a frutoquinase aqui em animais gerais, na seta preta, ou numa planta em verde, mas em mamíferos aqui embaixo, tá? Numa seto-exoquinase. você pode converter sem grandes modulações para a frutose, um 6-bifosfato. Então, a conclusão disso é a seguinte, o metabolismo que pega a frutose e joga essa frutose na via glicolítica é bem mais rápido, acho que o termo seria rápido mesmo, do que o metabolismo, ou pelo menos, menos controlado, mas, portanto, por ser menos controlado, com menor premissas e exigências metabólicas, do que o metabolismo da glicose. Se ele é mais rápido e menos, ou melhor, se ele é menos controlado, que pode gerar maior velocidade, a gente pode supor que uma frutose pode rapidamente ser convertida em gliceraldeído mais do que uma glicose. e isso é um viés do processo metabólico. Por quê? Porque eu posso ter aqui um elemento como a frutose que não é tão desejável assim quanto a glicose. Por exemplo, a frutose é toxígena para o sistema nervoso central. Então, o cérebro, o sistema nervoso não curte muito frutose. Mas não curte frutose. Dá preferência sine qua non a moléculas de glicose. sine qua non é um termo errado, um termo latino é sem a qual. Não houve continuidade. Mas tudo bem. Primordial para moléculas de glicose. Frutose em excesso é tóxica para o sistema nervoso central. Mas, no entanto, você tem uma fosforilação controlada aqui na primeira etapa e uma fosforilação controlada na terceira etapa. Na frutose, você tem uma fosforilação aqui na primeira etapa, você tem uma outra fosforilação na segunda, mas não é controlada. A não ser aqui que tem um pouco de insulina que está ativando. Resumo da ópera. A fosforilação da frutose é muito rápida e a frutose não interessa muito para o cérebro. A consequência disso é que a frutose é considerada, é melhor eu colocar isso aqui naquele quadrinho. Então, se a gente colocar como metabolismo da frutose, vou colocar isso aqui, desculpa se eu estou colocando isso aqui de uma maneira mais genérica, tá? Vou colocar assim, metabolismo de frutose, frutose, a frutose, ela é considerada neurotóxica em excesso, tá? Então, não é desejável sistema nervoso central em excesso. esse em excesso, excesso, esse em excesso não é o sistema nervoso central, né? Você entendeu? É só para a frutose. Ela é considerada, o que se chama o termo traduzido um pouco que, erroneamente, às vezes, sequestradora de fosfato. por que sequestradora de fosfato? Ora, se eu tenho um caminho que pela frutose é mais ágil e menos controlado que pela glicose que é mais demorado e controlado, ela vai pegar mais ATP. Então, ela pega aqui na primeira etapa e pega aqui nessa outra etapa aqui também, tá certo? Consequentemente, ela puxa ATP mais rapidamente e, portanto, ela sequestra, entre aspas, o fosfato que poderia ser utilizado de uma forma melhor controlada. Então, esse é um outro problema associado a esse metabolismo. Tá bem? Dois? Dois. Tá. E um outro pequeno probleminha é que se a gente descer em frutose aqui, opa, não precisa diminuir, só descer. Se a gente descer para a frutose aqui, a gente vê que essa velocidade dela também nos permite rapidamente, vindo aqui pela mesma seta com a soquinase, eu converter em glicerol. Glicerol 3-sosfato e glicerol. Claro que você tem o gliciverso para pegar o glicerol e converter a frutose. Mas a frutose com pouco controle poderia ser convertida pela essa glicerol 3-sosfato e hidrogenase aqui em glicerol. E o glicerol lembra aquela molécula chamada triacilglicerol, triglicerídeo ou triglicéride. Se não vejamos no mapa, esse glicerol aqui, ele vai entrar nesse circuito metabólico grandão aqui, o chamado metabolismo lipídico para a construção de um ácido graxo, feriésseo. Resumo, excesso de frutose pode levar ao excesso de glicerol que pode levar ao excesso de ácidos graxos, vulgarmente conhecidos por lipídios. então a gente pode dizer sem medo de ser feliz que o excesso de frutose, vamos colocar aqui tudo em uma situação de excesso, aqui é uma situação de excesso também. A frutose ela é lipogênica. Então esse é um metabolismo muito crítico da frutose. Ela é lipogênica. É por isso que se fala, por exemplo, quando você tem, vamos colocar aqui uma observação, quando você pega o açúcar de cozinha em que você pega a sacarose, na verdade você pega a sacarose com uma ligação ó-glicosítica entre glicose e frutose. A frutose tem muito caminho, a gente está vendo, dia das pentose, etc. A glicose, a frutose tem vieses. Então o açúcar de cozinha pode ser considerado lipogênico, ou seja, construtor de gordura, mais por conta da frutose do que por conta da glicose. Certo? Capite? Muito bem. Então, beleza. Uma observação que é muito interessante é a gente trabalhar em cima dessas enzimas aqui que eu, inclusive, nem trabalhei com vocês que a partir dessa glicose aqui quando a gente chega entre frutose e frutose-6-bifosfato, vamos colocar um vídeo sobre isso que fica mais legal. Então eu vou colocar. Você tem esse controle extremamente sofisticado que envolve um controle elostérico que envolve controle hormonal aqui, tá certo? Que envolve processos de fosforilação, beleza? Que envolve, por exemplo, quinases e fosfatases. Aqui você tem uma fossofruto-crinase, fossofruto-2-quinase e aqui você tem a fossofruto-1-quinase. Então você tem enzimas parecidas com papéis parecidos, só que que num elenco esse cálice sagrado aqui parece um graal, realmente lembra até um santo graal se a gente vamos dizer assim, abstrair demais a capacidade de enxergar o mapa metabólico. Isso aqui é uma espécie de um santo graal. É aqui nessa região do mapa que você tem uma regulação que dita se eu preciso quebrar uma molécula de glicose porque eu estou precisando de ATP ou se eu preciso construir uma molécula de glicose porque eu estou tendo uma hipoglicemia mas eu tenho ATP em excesso por causa do ciclo de Krebs e cadeia por exemplo. Tá bem? Então isso aqui a gente tem que ter uma devoção em separado. Beleza, mas aí você tem mais ou menos explicitado essas ideias básicas aqui do metabolismo de frutose, tá bem? Que é um metabolismo mais ágil e é um metabolismo sequestrador e é um metabolismo de natureza lipogênica. Então vamos dar uma pequena sejada aí.